Foi-se, e não mais voltou. A criança que correu atrás de uma bola e foi lambida pela velocidade de um autocarro que acelerou o regresso desta criança aos céus. Deixando apenas fotos de lindos sorrisos nas memórias e planos feitos para estes nos brancos papéis de penúrias. Foi-se, foi-se antes que alguém lhe apresentasse a vida. Foi-se logo na primeira partida. Foi-se, e não mais voltou. O soldado que em cumprimento do seu dever esqueceu-se de dizer adeus quando barbaramente era silenciado pelo barulho do silenciador do inimigo adormeceu e apenas acordou o luto nas famílias. Salvou-se de morrer amanhã, onde foi o único dia dele que hoje testemunhou. Foi-se abraçado de saudades que junto levou. Foi-se ferido de amores que o tempo não sarou. Foi-se, e não mais voltou. Foi-se. O pai que tentou procurar a vida em terras prometidas, mas comprometidas pelos lobos. E sem medidas foi recebido com atos xenófobos. O culparam pela falta de oportunidades que o levaram para lá. E pela mesma causa foi a catana e sacrificados por lá, sem direito de um funeral condigno. As valas comuns foram acolhedoras deste ato maligno. Ele foi-se, e não mais voltou. Outros foram enterrados pelas minas que os faziam viver. Foram-se, e não mais voltaram. E não mais voltaram. Para queалось que tudo no homem não airborne, E não mais voltaram. Amém. A prostituta é quem disputa, a quem disputa, quando em noites frias ela luta para o pão das suas crias. E não é bem assim como se diz, pois nem toda gente que apanha moeda é feliz. Há um preço neste processo. É tomada a vida logo que a coisa for cedida. Foi por vários homens violada e paga com o eterno silêncio que ela mesmo deu. Ninguém pensou nos filhos sem pai que ela sempre sustentou. Sem testemunhas foi-se e não mais voltou. A mãe que foi à sala de parto ansiosa para ver o seu filho chorar. Ah, ele chorou sim, mas chorou de lágrimas tristes ao ver a sua mãe consumida pelo fim. A dor do parto que a cobertava de lágrimas enquanto do seu filho se despedia. Foi-se e não mais voltou. Apenas um órfão destinado a sofrer voltou. Voltou para viver o que nasceu a ver. Enquanto algumas mães se livram dos seus filhos em contentores de lixo. Foi-se e não mais voltou. O jovem que deixou o álcool dirigir por ela foi em minutos amando a vida enquanto a perdia. Sofria de felicidade quando sorria e o álcool o privava quando se abria sem consolo. Estava confuso se a vida mesmo o pertencia. Acelerou, acelerou e parou apenas para deixar passar o caixão que o carregava direto para algures no solo. Foi-se e não mais voltou. Acelerou, acelerou e parou mais viva, acelerou e parou mais viva. Amém. Disse que era sarcástico aquele sorriso que não rompeu da minha boca. Disse que era apenas uma vez e da segunda seria pra de vez. Fantasiou-me em expectativas sonambólicas que acordavam os meus sonhos antes mesmo que eu despertasse. Maldita. Ela era negra, aliás, preta, de ennegrecida pele branca. Ela era a sua imaginação. Ela era o silêncio daquela inexistente canção que marginalizava aquele nobre coração mendigo. Ela era todos, mas nunca conseguiu ser ela. Tornou-se Rihanna, Beyoncé e até Cinderela, mas nunca foi Maria, Olga ou Micaela. Era mãe de muitos abortos, divorciada de sonhos batizados em altares. Era viúva de muitos clientes acabados em esgotos. Clientes. Prostituta que jamais ninguém o substantivou assim. E cada serviço era cada político com promessas de compromisso. Ela. Ela era viva num mundo de mortos inconscientes. Era apenas uma donzela brincando de arreia com dementes. Virgem de atos erróticos. Mentira. É assim que devemos pensar para que a sua aparência ainda nos possa enganar. Ela era negra. Aliás, preta de pele que a vida esbranquiçou. Disse, oi moço, ao invés de tio. A saia mais curta que a roupa interior. E enquanto me afastava, ela disse, não, eu posso não sejas frio. Ela era apenas uma criança, mas cheia de prazer. E não era preciso um ponta-de-lança, porque o meu guardaré desafaria gemer. Com golos enrematados, chutes, mesmo com as bolas fora. E não foi necessário um campeão. Porque com apenas um dedo, os seus gemidos davam gosto de ver. Mas era tudo pelo meu caro. Não teria campo se eu fosse um simples peão. Era apenas uma criança, mas cheia de prazer. Que tentou violar um tio por causa de um autocarro. Aquela saia mais curta que a própria roupa interior. E a sua virgindade foi-se. E não mais voltou. Poema de Assamir Ramadani João Vamos fazer isso funcionar até que a poesia esteja dançada. Dois miliard. Revolução política. E não mais voltou. Amém. Amém.